Meu presidente, diante não apenas de uma igreja, mas diante de uma nação, eu lhe passo a palavra para que o senhor fale à nossa nação. Primeiro ela lerá aqui, provérbios 4, 25 a 26. Eu? É você. Mas você, sem óculos. 25? Peraí, deixa eu ver aqui a cola dele. 4, 25 a 26. Com esse Josué, lutarei em Jericó. 25 a 26. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Aplausos. Aplausos. Obrigado.